Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo, tudo bem com vocês. A comidinha de hoje é uma comidinha tranquilinha, simples, que é um arrozinho branco, suam, o molho curry, 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 acho que fala curry, e um tomatinho. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, que isso vai me ajudar muito, e é isso. Tô gravando à noite, não vai ter barulho de galo, tá bom? Podem ficar tranquilos, vai ter barulho de cachorro, isso daí vai ter, mas do galo não vai, tá bom? Ele tá dormindo, ele agora só vai cantar quatro horas da manhã. Esse molho curry é uma delícia, gente. E eu trouxe uma farinha. Eu acho que fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tá muito gostosa. Tô com fome. É só, tá muito carnal. Tô com fome. É muito bom. Já tem um tempo que eu queria trazer esse prato pra vocês. Essa é uma coisa muito prática. E aí E aí Gente, eu amo o meu osso. Meu filho, ele foi passar o resto das festas com o pai. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Ele foi todo feliz com o pai dele. Fiquei feliz. Conhecei a madraça dele. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi. E aí, oi. E ela pareceu ser super de boa. Que Deus abençoe. E meu fruto tem um restinho de férias maravilhoso. Tatiulu, amicã. Menti! Fui, amicã! E aí? Fui, amicã! Um, que gosta de fazer? Gente, tá muito bom. Mas eu vou comer uma coisa muito bem. A gente vai comer uma coisa muito mais bem. É muito bom. Eu vou comer muito. Eu vou comer um pouco. Eu vou comer um pouco. Eu vou comer um pouco. O que eu vou fazer é que eu vou fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o que eu vou fazer. Atenção Muito bom. Isso aqui, gente, é ósso, viu? Não sei só que tu és peixão. Eu amei. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.